Olá, Guilherme do YouTube! Beleza? Meu nome é Guilherme Guilherme aqui e é o seguinte, pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês mais vídeos de Call of Duty Warzone 2, Warzone 2.0 e é o seguinte, pessoal, nesse vídeo eu vim trazer pra vocês as notícias do que vai mudar na Season 3 Reloaded, beleza? Pra quem não conhece a Season 3 Reloaded, né, pra quem não sabe o que que significa isso, toda temporada, né, toda vez que troca de temporada, a gente tem uma mega atualização com muitas mudanças e essas coisas. Quando vem o meio da temporada, pro jogo não ficar parado, a gente tem uma atualização que também muda bastante coisas no jogo, não é tanto quanto uma atualização de temporada, mas é o suficiente pra gente ter uma nova coisa no jogo, pra essas coisas se estenderem até o fim da temporada e virem novas coisas, beleza? Bom, nessa partida eu venho reagir aleatórios, tá, porque eu quero conversar com vocês, dar as notícias certinho, então eu venho reagir aleatórios aqui. Aleatório... Obrigado, obrigado. E agora a gente vai expectar aleatórios enquanto a gente conversa, beleza? Então se você gosta desse estilo de vídeo, gosta das notícias que eu venho trazer pra vocês, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal, ajuda demais o canal se você viu o vídeo completo. Então, bora lá! A primeira coisa que eu venho trazer pra vocês, né, é sobre conversar e eu também peço muito a opinião de vocês, então comenta aí embaixo se você gosta ou não gostar das coisas que eu mostrar nesse vídeo. A primeira coisa que vai ter são pacotes de perks, beleza? O que significa isso? Quando a gente monta um loadout, por exemplo, a gente tem perks, certo? A gente consegue escolher 4 perks pra gente ter uma partida. E agora esse pacote que a gente faz, né, ele é considerado um pacote de perks, né, e esse pacote vai ser looteável e comprável, beleza? Então você pode simplesmente chegar numa lojinha e falar, tá, eu quero comprar esse pacote, só que o pacote você não vai escolher, ele já vem prontado pelo jogo. Então ele pode vir com qualquer perk aleatório nessa montagem deles, né? Então, cara, isso vai mudar totalmente a dinâmica do jogo, porque a gente é acostumado a pegar a nossa caixa e assim a gente pega os nossos perks. Mas agora, quando a gente começar uma partida, por exemplo, a gente vai ter perks realmente pra gente lootear, chanibaus, alguma coisa, e os nossos inimigos também. Isso é um pouco, tipo, você é bom, mas ao mesmo tempo é ruim, porque os inimigos eles vão ter também. Mas isso funcionou bastante no Warzone 1, né, teve essa questão dos perks looteáveis, mas no Warzone 1 eles se agrupavam, né, então vamos supor, ah, eu achei Alerta Vermelho e Reabastecer, por exemplo, né, ou Ghost, por exemplo, né, que uma substitui o outro, o Alerta Vermelho substitui o Ghost. No Warzone 1 você ficaria com o Ghost e com o Alerta Vermelho juntos, né, e isso dava uma grande vantagem se você achasse os perks. Mas no Warzone 2 não, ou você vai usar um pacote de perks já inteiro determinado, ou você vai usar, né, o pacote que você já tinha. Então, por exemplo, eu achei no chão um pacote com 4 perks, tá, eles vão vir desse jeito. 4 perks no pacote. Beleza, eu já tô com a minha caixa. Se eu pegar esses perks do chão, eu simplesmente vou tirar os 4 que eu tenho e vou trocar por esses 4 que eu acabei achando. Então você pode substituir os seus perks, né, mas não de 1 em 1 e não acumulativo, né, você não consegue usar gold. Ghost e Alerta Vermelho, por exemplo, em um único perk, né, você não consegue usar os dois ao mesmo tempo. Mas aí vem uma questão, porque quando você pega o perk, né, vamos supor, ah, eu peguei o perk da caixa e agora eu achei no chão. Você pode guardar o perk do chão no seu inventário. Então significa que quando, vamos supor, você tá lá no meio da partida, você pensa, Puts, eu tô levando no meu inventário um pacote de perks com ghost e um pacote, e eu estou usando agora um pacote de Alerta Vermelho. Então, simplesmente, eu fico com o Alerta Vermelho até uma hora que eu me sentir confortável. Depois, eu penso, pô, penso, né, eu vou, tô no final da partida. Os caras tão soltando o Vantia Rodo. Eu simplesmente troco meus perks e eu vou pro pacote de perk de ghost. E assim eu não sou espotado, eu perco o Alerta Vermelho, mas ao mesmo tempo eu estou com o ghost. Então você consegue trocar, fazer trocas durante esse momento. Então você consegue levar os perks no inventário. Isso vai dar uma mudança muito drástica no jogo, porque é totalmente diferente. E a gente não tava acostumado nisso, nem no Arzone 1. Então vai ser uma coisa nova e eu acho que vai impactar bastante. Então comenta aí embaixo o que vocês acham sobre a nossa adição, né, nessa adição de perks aí no Call of Duty, beleza? A próxima coisa também que eu venho comentar também que tem a ver com os perks, né, eu deixei tudo anotadinho aqui pra vocês. É que é o seguinte, os players também vão dropar os perks que eles estiveram utilizando. Então vamos supor que o seu inimigo, ele acabou de pegar uma caixa, por exemplo. Ele pegou os perks dele na caixa. Se você eliminar ele, ele vai dropar os perks dele. E assim você pode lootear e pegar os perks dele. Simplesmente isso, isso é bem legal. Isso eu realmente curti, porque às vezes você, sei lá, já morreu alguma coisa, você voltou do Gulag, né, e você viu lá o cara andando por aí, você conseguiu eliminar ele. E assim você pega os perks dele, você não vai precisar comprar uma caixa, por exemplo. E provavelmente o jogador vai estar usando bons perks. Então, acho que isso é bem legal e vai dar uma outra dinâmica pro jogo. Eu quero muito ver como é que vai ser isso na prática. Eu espero que não seja uma coisa chata, alguma coisa ruim, mas, bom, os perks vão dropar. Então você também vai dropar. Então se você achar um perk, no caso, e você estiver com o seu perk, né, se estiver com dois, o que você estiver levando e o que você estiver usando, quando você for eliminado, você vai dropar os dois e os seus inimigos também. Beleza? Então, agora eu também vi falar da loja com drone, né, que, bom, quem jogou Warzone 1 sabe que tinha aquela loja que era tipo um loadout. Você tinha uma granada, você tacava lá no chão, viu uma fumaça, né, e caía o seu, sua lojinha portátil, né. Só que é o seguinte, vai ter praticamente isso de novo no Warzone 2, só que com algumas mudanças. A primeira mudança, né, é que não vai cair do céu aleatoriamente, que nem era no Warzone 1, né. Você vai ter um tempo pra isso cair. Então você, vamos supor, você vai jogar a lojinha, tá, agora vai ter um drone, que ele vai vir de longe, trazendo a sua lojinha até você. Quando chegar em cima de você, ele vai dropar e daí, pô, caiu a lojinha. O problema é o seguinte, né, o probleminha é que os jogadores inimigos também veem esse drone. Então eles podem ver, pô, tem um cara ali, tá ligado, ou eu posso derrubar o drone, eles podem derrubar o seu drone. E assim você meio que perde sua lojinha, ou ela vai cair, né, onde o drone caiu, ou você vai perder, né, a gente não tem confirmado isso ainda. Então vai ser uma mudança diferente, a gente vai ter a lojinha portátil de novo, mas com uma mecânica um pouco diferente, beleza? Então, bom, vamos ver como é que isso vai impactar, eu acho que não vai ser uma grande impactação no jogo que nem foi o dos perks, mas mesmo assim a lojinha portátil tá de volta e, bom, mais um momento onde se a gente usar a gente pode ser explotado e se os nossos inimigos usarem, aí eles vão se explotar e a gente vai poder ir até eles. Então, vamos ver como isso vai funcionar, beleza? E outra mudança também é que o loadout, né, os loadouts frees vão voltar a ser que nem era no Warzone 1, no caso, né, a gente ter a lojinha, no caso, na safe segunda, né, a segunda safe e também na quinta, né, então vai ter os loadouts nessas safes e a gente, quando fechar a safe, a gente vai poder ter as nossas caixas brabamente, que nem era no Warzone 1, as caixas grátis, né, as caixas que caem do céu aleatoriamente pelos aviões. Eu, pra ser bem sincero, eu não acho que essa mudança... Tinha necessidade de fazer as caixas, já estavam caindo bem no Warzone 2, né, já estavam caindo bastante, mas vamos ver como é que vai ser essa mudança e espero que seja algo positivo e não seja algo que eles precisam retornar atrás por causa da comunidade. Então, bom, comenta aí embaixo a sua opinião sobre essas coisas e a próxima coisa que eu vim trazer pra vocês, que não vai chegar agora, mas vai chegar em breve e, cara, isso é uma coisa que a gente pede desde o Warzone 1 e é uma coisa que muita gente sonhava em ter aqui no Warzone, que é o famoso, o famoso, o famoso, o famoso, exatamente isso que você tá pensando, Reconnect, sim, sim, finalmente vai chegar o Reconnect pra gente no Call of Duty, beleza? Eles querem implementar isso na Ranked, na verdade, né, primeiramente na Ranked, mas o objetivo deles é implantar isso no jogo todo. Pra quem não sabe o que significa Reconnect, é, vamos supor, a gente tá jogando aquela partida, você tá lá de boa andando por lá pelo teu mapa e, pum, o teu jogo crasha, pum, caiu tua internet, mano, pum, teu PC desligou, e você pensa, pô, acabou minha partida. Mas não, provavelmente, isso já é um achismo meu, é que o seu boneco, ele vai ficar parado lá. Então, vamos supor, você caiu, você tava andando no meio, pô, caiu, teu boneco vai ficar parado lá, até alguém eliminar ele, o gás, eliminar alguma coisa assim, teu boneco vai ficar lá parado. Se você conseguir voltar, né, quando, vamos supor, ah, desligou aqui, caiu a internet, mas voltou logo em seguida, foi só uma queda, tu vai voltar e o teu boneco vai estar lá parado onde você saiu, e se ninguém eliminou seu boneco, se nenhum gás eliminou seu boneco, você vai voltar exatamente onde você estava, mesmo saindo da partida. E, cara, isso é muito bom, mas eu também vejo a vantagem de, vamos supor, eu tô jogando em squad, né, e minha internet caiu, por exemplo. Pô, beleza, é só eu entrar de novo no jogo e o meu time me compra. Isso é muito bom e, sério, eu vou ficar muito feliz quando o Reconnect chegar, mas ele não vai chegar agora na Season 3 Reloaded, né, infelizmente, ele tá previsto pra chegar na Season 4, então a gente já tem mais uns 30 dias, né, 30, 35 dias, pra esperar, talvez, que isso chegue logo na Season 4. Espero que eles não adiem, espero que não seja alguma coisa difícil de colocar. Então, eu vou ficar muito feliz quando finalmente, finalmente, chegar o Reconnect no jogo. E eu, mano, é uma coisa que muita gente tá esperando, e eu tenho certeza que você tá esperando isso também faz muito tempo. Desde Warzone 1, eu espero isso e... Você foi eliminado, meu parceiro. E é isso, mano. E a próxima coisa, que é um pouco triste. De verdade, isso é bem, bem, bem triste, tá? Que é uma mudança no Vant. O Vant foi nerfado. O Vant já é, pra quem... Bom, já sabe, o Vant já é muito mais difícil você conseguir um do que o Warzone 1, né? No Warzone 1, você podia ir lá nas lojinhas facilmente, e você pegava o seu Vant quantas vezes você quisesse. Era só você ter o dinheiro. E quando, vamos supor, os squads bons, né, todos se splitavam. Pra quem não sabe se splitar, é ficar separado, né? Um time vai pra uma cidade, outro... Um time não, uma pessoa do time vai pra cidade, outra pessoa vai pra outra cidade, e assim, ficam fazendo o máximo de kills que conseguem. O que que acontece? Um soltava um Vant, e todo mundo tinha meio que um Vant, né? O seu boneco, né? Pra quem nunca reparou no minimapa, quando você tá com o seu... Você tá com o Vant, sai uma bolinha, né? Que vai se expandindo, assim, né? Do seu boneco do minimapa. E isso acontecia com seus amigos também. Você podia ativar, e todos os seus amigos tinham, né? Uma bolinha saindo. Eu acabei de ver aqui. Mas tudo bem, todo mundo do seu time tinha uma bolinha que saiu do bonequinho deles do minimapa, e tô o Vant. Só que é o seguinte, agora mudou isso. Então, o Vant, né, a bolinha, no caso, né, esse radar que vai sair, né, sai do seu boneco do minimapa, simplesmente foi mudado. E o que que significa isso, meu parceiro? Significa que só vai sair de quem lançou o Vant. Então, se o meu amigo tá do outro lado do mapa, ele não tá perto de mim, e eu só tenho o Vant, o Vant não vai pegar pra ele. O Vant só vai pegar em mim, né? Vai sair somente de mim. Então, se os seus amigos do squad quiserem um Vant, né, eles precisarem de um Vant, eles vão ter que estar perto de você. Ou eles vão ter que soltar o próprio Vant. Isso eu achei bem, bem chato mesmo. Porque meio que isso acabou com o estilo do gameplay, né? Um cara aí, aleatório. Peraí, a gente teve... Tem que... Tem uma pausa para comentar sobre essa cena. Se você tá vendo o vídeo até aqui, comenta F por causa dessa kill que esse cara perdeu. Só comenta F aí nos comentários. Por favor. Se eu comento... Eu vou saber que você assistiu até aqui se você comentar F. Então comenta aí F. Só pra saber se você assistiu até aqui. Porque o que eu acabei de ver... Quebrou meu raciocínio totalmente do que eu tava explicando pra vocês. Bom. Mas... Continuando. Eu até me perdi já do que eu tava falando. Mas continuando. Isso foi uma mudança muito trágica, né? Porque agora os seus amigos só vão ter proveito do Vant se eles estiverem perto de você. Ou se eles soltarem o próprio Vant. Eu achei isso uma questão bem chata. Realmente, o jogo já não tá pra ruxar. Já é bem difícil ruxar no Warzone 2. E agora eles diminuíram totalmente o estilo do ruxo. Então, já é difícil achar Vant. Agora um Vant, ele só serve pra quem praticamente... jogou o Vant, né? Então, isso é bem triste. Bem chato. Bem complicado. Eu quero fazer um vídeo. Eu quero saber a opinião de vocês se vocês querem um vídeo sobre as regras da Ranked. Porque a Ranked vai chegar dia 10. Pra quem não sabe, também é outra novidade. A ranqueada do Warzone vai chegar dia 10. E, nesse caso, a gente vai ter regras, né? Vai ter totalmente mudanças que não tem no Warzone normal, né? No casual. Mas vão ter na Ranked. Então, eu quero saber se vocês querem um vídeo falando as regras e as mudanças da Ranked da casual pra Ranked pra quem for jogar Ranked, beleza? Então, se você quer, comenta aí embaixo. E também comenta sobre as mudanças que eu acabei de falar pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal caso seja a sua primeira vez aqui, beleza? Assim você não perde sempre que tem vídeo novo. E se você quiser vídeo de Warzone 2 Dicas é só você clicar aqui na playlist aqui no card onde você vai se levar pra uma playlist com mais de 30 vídeos de Warzone 2 Dicas pra te ajudar e você até virar um próprio, beleza? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço do Guilherme. Valeu, falou e fui!